No banco de trás, vou te dar minha força aqui No banco de trás, oh no, oh shi Não me pede mais, manda minha força aqui Não conto pra todos os pais, oh no, oh shi No banco de trás, manda minha... Sou uma mãe pra chorar, sou MC, vai viver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh Qual sangue? Eu não sei Quando é o que importa, é o tamanho e o volume Se vai ter sangue, eu vou te acabar Hoje o Drácula vai ficar com ciúme De tanto sangue que eu espicho Jogo sua rima no balde do lixo Eu faço isso muito fácil Tipo fazer rap virar compromisso Pode crer, pode crer, pode crer Você falou que o Drácula sentiu ciúme Esse maluco é um filha da puta Na segurada a ueda de que você se perde Quando é dia de bruxa Eu nem queria saber, eu só quero bater em você Como se fosse logo de novo E fazer você parar no chão Com uma cara de moleque bobo Com uma cara de moleque bobo Quer me jogar no chão aqui de novo Me chamou de filha da puta Eduard vai botar sem muito pescoço Ah, vou pra caralho Olha esse cuzão Já que você é um malandrão Da hora, pai Pergunta pros amigos E chama é coisa de mal Fala baixo, fala baixo Acho que você tá falando muito alto Com a sua boca, a boca Eu vou te explicar, meu parceiro A diferença é que você é doido Eu sou a mão de tesoura Essa é a diferença entre nada do meu parceiro É por isso que você para no fundo do poço Eu vou separando os homens dos meninos E vou separando também o seu corpo e o seu pescoço O meu corpo é do pescoço Calma aí meu mano que eu já sei qual é o segredo Realmente os dois estavam expostos Eu tô branco de cor, você tá branco de medo Fraco pra caralho Eu te ataco sem nenhum trabalho Eu sou água tipo um marfim Você é fogo de palha e água em cascalho Pelo amor de Deus, eu bato em você Toda vez esse mano já tá tremendo Passa um dia de semana na praia Pega uma cor e fala que é moreno Isso que é foda Eu vou bater nesse mano Ai parceiro, vou te falar Até porque você que tá branco de medo Você tava falando Até que é uma cota que você era o segredo Calma meu mano que cê quer flipar Só que eu deixo o seu flow de molho Se cê não tá enxergando Eu falei que era branco Acho que cê jogou um MD no olho Porra, eu não entendi É que flow é fácil pro livro Se cê quer flow eu te insiro Mas cê parece a vive Ninguém quer te ouvir Ai pelo amor de Deus Eu nem queria falar desse maluco aí Que quer chegar aqui Estufando o peito Pagar de bravão E vazar de MC Ô parceiro Vou te explicar um bagulho Até porque é um bagulho Você não notou Que é um loucão de bala Cê vai tomar uma pancada É parceiro Acorda, a manhã tá no forte E já acabou Aí Barulho pra essa batalha Aí Barulho pra essa batalha Ô bagulho Nós não faz ideia franca Certo É o bagulho É o rima Nós não gritou É o mesmo Família Ô de verdade Mano Nós não é que Requisitou É verdade Aê Por ordem de rima Muito barulho Pra quem gostou das imãs Do Lil V Diferentemente Barulhos Barulhos Pra quem gostou das imãs Do NASA Tá parecido Barulhos Barulhos Pro Lil V Muito barulho Pra quem gostou das imãs Do NASA É isso Lil V De um a zero E tudo que vai Volta Quem vem geral aí Levanta a mão geral Pode virar Quem ama hip hop Quem ama hip hop Quem ama o amiguinho do lado Levanta a mão Só tem duas opções Qual que cês vão escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Nós também vem de longe Nós também quer ouvir gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ou, 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 ou É a noite do terror Isso a caça cai Hoje eu vou bater logo Na dracolara da Monster High Eu nem queria bater Eu só queria te amassar Porque são simples fotos Aqui vou te acabar Quer bater? Nada é cloro É da Frankenstein Tem várias peças Eu nem sou Frankenstein Eu te deixei de stand by Até meu erro é melhor Do que você Cê quer a senha do wi-fi Aê parceiro Eu não tropeço Até porque tu tá Eu mostro tudo o que eu faço E eu tropeço Eu vou falar de novo Porque eu tropeço E maluco Eu sou um erro Mas erro do universo Eu tropeço Mas tem um recomeço Amigo, você é miss Confirmado Não tem mais Margem de erro Se você tá aqui Você não tem emprego Mas e-mail é igual Puta Se você se quenta Joga dinheiro Eu consegui minha vaga Fazendo meu trampo E eu nunca cheguei aqui Foi dando um cano É parceiro Sabe a diferença A persecução Que eu voltei a minha cara Sem dar boa organização Jamais pra mim ser confirmado Mas tá confirmado Xingando de puta Já tá errado Tô bem organização Meu Deus Socorro Ai peixes saem andando Pra vir molhando o ovo Pelo amor de Deus Foi meu camarada Então para quem apoiou Na semana passada Esse maluco aqui Quer vir paga de brabão Filha da puta Levou pro coração Amuleta, cuzão Me chamou de novo Deitrei as improvisações Eu fui embora E voltei Eu voltarei E encendei milhões Ah, não sei nem Contra dessas plantas Deixem com a barra funda É uma pena É a terra do samba Já é Vocês ouviram a zima Certo? Vosso consciente Muito barulho Pra quem gostou Das zimas do NASA Diferentemente Rodeirão Barulhos, barulhos Puleu Vim É isso É muito barulho Pro NASA Moleque é nosso